Fala pessoal, o vídeo de hoje é muito importante, tu precisa prestar bastante atenção e assistir o vídeo até o fim porque hoje nós vamos falar sobre um erro gravíssimo que muitas pessoas fazem todos os dias sem nem perceber e esse erro se for repetido todos os dias, às vezes até várias vezes ao dia, por um longo período de tempo pode acabar prejudicando as tuas munições e até mesmo em casos mais graves provocando a explosão do teu equipamento e pra saber tudo sobre isso, fica ligado que o vídeo vai começar E claro, esse equipamento tá completamente seguro, sem carregador, sem munição na câmara e eu tô num local seguro e controlado E também o assunto do vídeo de hoje foi recomendado por um inscrito aqui do canal o Gabriel que entrou em contato comigo e sugeriu esse tema tendo em vista que a gente encontra pouco material sobre isso em português Muitas pessoas que portam todos os dias os seus equipamentos tem o costume de chegar em casa de noite, tirar o carregador, tirar a munição da câmara e depois pegar essa munição que saiu da câmara, botar novamente no carregador e no outro dia de manhã, simplesmente inserir o carregador e liberar o ferrolho Essas pessoas fazem isso, esse exato ciclo, todos os dias às vezes até por vários meses O problema é que se tu ficar todos os dias inserindo a mesma munição na câmara tu pode acabar provocando um problema nela chamado Bullet Setback ou afundamento do projétil Isso porque toda vez que tu libera o ferrolho a munição sai do carregador e entra em contato com a rampa E como a gente bem sabe, a força da mola recuperadora é grande exatamente pra fechar e trancar o ferrolho da forma adequada E essa munição que sai do carregador acaba batendo na rampa antes de subir nela Essa colisão do projétil com a rampa é super normal e não tem problema se acontecer algumas vezes Mas se essa mesma munição, esse mesmo projétil, colidir com a rampa várias vezes esse projétil, todos os dias, vai afundando pra dentro aqui do estojo alguns poucos milímetros, mas esses poucos milímetros vão aumentando cada dia mais Basicamente, quanto mais o projétil afundar, menor é o espaço interno pra expansão dos gases e maior é a pressão Até chegar ao ponto dessa pressão ser tão alta que o estojo não aguenta e acaba rompendo podendo provocar uma explosão do teu equipamento E também esse afundamento do projétil pode provocar diversas panes Isso porque essa constante colisão do projétil com a rampa pode fazer o projétil afundar de forma reta mas também, dependendo do equipamento, pode provocar uma leve inclinação do projétil fazendo ele afundar inclinado E isso, com certeza, vai gerar diversas panes Então, esse é mais um motivo pra tu trocar periodicamente as tuas munições e jamais ficar todos os dias inserindo a mesma munição na câmara Se tu tem o hábito de fazer isso pega as tuas munições, tira todas do carregador bota uma do lado da outra e repara se alguns projéteis estão com esse problema Se isso acontecer, tu precisa descartar essas munições Então é isso, pessoal Mais um vídeo muito importante e que tu precisa prestar bastante atenção pra não cometer esse erro principalmente se tu porta todos os dias Muito obrigado de novo ao Gabriel por ter trazido essa pauta aqui pro canal Se tu gostou desse vídeo não esquece de deixar o like comentar aqui embaixo mandar pros teus amigos e claro, não esquece de se inscrever aqui no canal Então é isso e até a próxima!